Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, a gente tá dando uma volta aqui em Caldas, que a gente... Domingo é de lei, né Adriano? A gente irá ao dia assim pra dar uma voltinha assim no... Turistar. É, turistar. Tá morando aqui agora turistando, conhecendo alguns bairros, loteamento, pra ver futuramente quando a gente for comprar um aqui, pra gente ver mais ou menos ali o lugar que a gente quer ir. Eu, mas Adriano, a gente viu uma turma ali reunida e a gente pensou o que que tava acontecendo. O povo reuniu pra soltar pipa. Tinha até gente vendendo, né Adriano? Caixa cheia de pipa vendendo ali. O povo, adulto, criança, tudo quanto é tipo de pessoa assim, idade, soltando pipa. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E também eu tenho que colocar rodar anúncio, porque geralmente eu arrumo pra rodar o anúncio no domingo de noite, só que onde eu não consegui, e aí eu deixei pra colocar hoje. Depois do almoço também, tem que escolher a foto ali, arrumar tudo direitinho, arrumar o anúncio, né? Colocar rodar. E aí 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 Nós fomos no supermercado agora à noite. A gente foi até a pé Porque o supermercado é aqui perto, sabe? A gente foi no que tem aqui perto. E aí Eu cheguei aqui em casa, gente Tô mexendo já no computador Porque Porque E aí Teve uma cliente que finalizou a seleção Pegou incríveis 100 fotos do ensaio E E aí E aí Aí eu já vou começar a trabalhar nessas fotos já, né? Pra Né? Né? E aí Agilizar Né? Agilizar já logo Tentar não enrolar Porque são muitas fotos E vamos trabalhar Oi gente Hoje é terça-feira Tô aqui Com o computador Baguncinha ali pra arrumar Tô editando aqui na cozinha Porque eu vou tomar um chá Fiz um chá hoje com o Adriano Porque a senatiro quase não dormiu E eu não dormi também Ele querendo gripar, sabe? Ele tava tossindo muito E esses dias, gente, eu sei que é chato Ficar mostrando só isso Mas desde ontem Eu fico só na frente do computador Porque eu tenho trabalhos pra entregar E eu tenho que fazer acontecer, né? Então meu serviço Meu trabalho É ficar na frente do computador Editando foto Então eu fico Filmando pra vocês o que eu tô fazendo E é isso, né? Passo muito tempo ali na frente do computador Hoje eu tenho que arrumar algumas coisas aqui na cozinha Mas eu vou aproveitar Enquanto o notebook tá com a bateria aqui Vou editar essas fotos Finalizar algumas aqui que eu carreguei, sabe? E aí depois eu vou arrumar essas coisas na cozinha Enquanto ele carrega Eu vou fazer outras coisas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Arrumei um bocado de coisas agora pela manhã, né, eu editei as fotos, lavei as vasilhas, limpei o fogão, estendi roupa, assim, recolhi a roupa que tava no varal, estendi mais roupa e coloquei mais roupa pra lavar. Então, assim, mais ou menos o que eu queria fazer agora na parte da manhã eu fiz. Aí agora eu tenho um tempinho antes de fazer o almoço, eu vou pegar, vou editar mais foto. Como vocês viram ontem eu conversando aqui com vocês, eu tenho muita foto pra editar, porque além daquelas 100 fotos que o cliente escolheu, tem outros ensaios. Então, assim, eu tenho muita foto pra editar. E antigamente, se fosse assim, vamos supor, se acontecesse isso, desse jeito comigo, eu ficava doidinha, gente. Eu nem, eu não parava nem pra arrumar a casa, a casa virou uma coisa, sabe? Porque, na minha cabeça, eu tinha que dar conta de entregar pro cliente o mais rápido possível. E, assim, eu tenho prazo pra entregar, entendeu? Quando eu vou conversar com o cliente, mando o PDF, meu de orçamento, tem o prazo ali estipulado, tem tudo lá conversado. E, então, hoje em dia, eu não tenho mais, assim, eu tento não ter essas neuras, entendeu? Até porque se eu não der conta de editar essas fotos, por exemplo, se eu tô editando um ensaio, eu tô editando esse ensaio que tem 100 fotos, aí algum outro cliente finaliza algum outro ensaio, eu ficava doida, porque eu tinha que terminar esse ensaio logo, porque tem outro cliente que o outro cliente tá esperando. Hoje em dia, eu tenho alguém pra me ajudar a editar, né? Então, eu mantenho a pessoa e, quando eu vejo que eu não dou conta, eu pego e passo um dos ensaios pra pessoa editar. Se eu tiver, sei lá, com seis ensaios, eu edito três e passo três pessoas. Eu não vou ficar com seis ensaios, entendeu? Talvez eu passe até mais pra essa outra pessoa editar pra mim. E também tem o Adriano, que ele me ajuda também. Agora ele tá me ajudando a editar fotos, que antigamente ele não ajudava porque ele não sabia. Aí eu ensinei ele o ano passado, pelo menos o básico, assim, sabe? E ele me ajuda agora. Então, assim, eu tô com, além de mim, duas pessoas pra me ajudar a editar. Aí eu consigo ficar um pouco mais tranquila, porque era muita coisa. Era a casa, os meninos e o trabalho. E acabava que eu sempre focava no trabalho, porque eu ficava com medo de não conseguir entregar ali o cliente. E eu consigo entregar, entendeu? Eu consigo, eu tenho prazo, né? Eu tenho prazo, eu tenho alguém que me ajuda a editar. E eu, ansiosa, gente, eu não produzo. Entendeu? Então, assim, eu demorei perceber isso. Que eu, ansiosa, eu não produzo. E eu tenho que estar bem pra minha empresa estar bem. Foi da uma de que eu decidi dividir as tarefas. Entendeu? Eu sou fotógrafa. E não tecnicamente eu preciso ali editar minhas fotos. Eu posso terceirizar essa parte. Hoje, o Adriano, ele vem mais cedo um pouco. É, no horário do almoço. Então, ele que fez o almoço, eu fiquei editando foto. Aí, agora, à tarde, eu já tô bem cansada, gente. Assim, cansa muito saber editar a foto. Pode não parecer, porque a gente ficou o tempo inteiro na frente do computador. Mas, vai cansando muito a cabeça. O corpo, você ficar, tem que ter sentado. Aí, eu parei ele um pouquinho. Vim aqui e arrebentar a pipoca dos meninos. Eu vou comer também, né? Logicamente, vou sentar um pouquinho com eles. Porque eles estão assistindo um filme lá. Eles assistiram Mr. Bean. Vocês viram aí. E agora, tá assistindo... Esqueci o nome do filme. Mas, aí eu vou arrebentar a pipoca. Vou comer um pouquinho e voltar pro computador. E, assim, gente, de 100 fotos desse único ensaio, eu devo ter editado umas 15 fotos no máximo. Isso porque eu editei três ontem à noite. É muito enrolado, sabe? Assim, é muito enrolado, muito rente. Tem que ficar parando pra fazer as coisas. Também porque a gente cansa, né? Então, assim... Mas, tá bom. De 100 fotos, já editar 15, né? É... 15 fotos a menos. Das acho, é muito enrolado. Ah... É uma data palco, né? É... Um... É... Um... 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 Obrigado.